Aí você olha pro post do filme e vê o título No Ritmo do Coração. Olha pros atores que estão ali, retratados, e reconhece alguns, mas não lembra, assim, de pronto, nenhum grande filme recente que eles tenham feito. E aí você pensa que é um filme, como qualquer outro, passa adiante e perde a oportunidade de assistir um dos melhores filmes do ano. Se você quiser saber porquê, fica aí com a gente, depois da vinhetinha eu digo. O título em inglês deste filme é Koda, que é uma sigla que significa filhos de pais surdos ou de adultos surdos, que é justamente a história central desse filme, onde acompanhamos aqui a adolescente Ruby, que é a única integrante da família formada por ela, o irmão e dois pais, que escuta. Ela entende a linguagem dos sinais, mas escuta perfeitamente e aí assuma o papel de tradutora dos pais para com o resto da sociedade. Os pais de Ruby, o pai e o irmão, assim como elas, são pescadores. E ela está ali no último ano, no high school, vivendo todas as dificuldades que essa idade traz, as inseguranças, as paixonites de colégio e tudo mais. E o que acontece aqui no filme é que ela tem uma grande paixão, e a paixão de Ruby é justamente a paixão de cantar. E ela se vê então num certo dilema, uma vez que seu talento pode levá-la para a universidade, o que significaria afastar-se de seus pais, justo no momento em que eles estão passando por sérias dificuldades na atividade pesqueira que eles se dedicam. O filme é simplesmente sensacional, é um drama que tem uma pegada assim, nada melosa, todos os conflitos, toda a apresentação dos problemas, são feitos de forma assim, muito tranquila. Aliás, o filme tem ali muito bom humor. O filme é um remake de um filme francês de 2014, chamado Família Berlier, que inclusive fez muito sucesso à época, com algumas diferenças, né? Na adaptação norte-americana, a família se dedica à atividade pesqueira, enquanto na versão francesa, a família era dedicada ao campo, se tratavam de fazendeiros. Mas uma outra mudança, e esta fez toda a diferença, diz respeito à escalação do elenco. Na versão francesa, os atores eram pessoas que ouviam normalmente e que interpretavam surdos e aprenderam a linguagem dos sinais. Nessa versão, a diretora, essa mulher aqui, que fez um trabalho belíssimo, fez questão desde a concepção do filme, que os atores que encarnariam ali, os pais e o irmão de Ruby, fossem surdos de verdade. E a primeira atriz a ser escalada pelo papel é nada mais nada menos que a Marlene Matlin, que é a conhecidíssima, né? Ela é a única atriz surda a ganhar um Oscar. Sim, em 1986, essa atriz aqui ganhou o Oscar por Filho do Silêncio, e aquilo ali representou um marco, né? A carreira dela seguiu com alguns filmes de menor expressão, ela fez, inclusive, uma série, mas, de um tempo para cá, a atividade principal dela é escrever livros, ela é uma escritora. E ela está sensacional no filme. Aliás, todos os atores do núcleo principal do filme estão sensacionais. Eles passam, assim, muita verdade, parece realmente uma família que gerou ali, como os atores costumam dizer, uma química muito boa. Mas o grande destaque do filme, para mim, de fato, é a protagonista. Ela que aprendeu a linguagem americana dos sinais para o filme, se expressa com muita naturalidade, realmente passando aí a verdade de alguém que cresceu num ambiente de pessoas surdas e fala a linguagem dos sinais com muita naturalidade. Quando é um filme muito bonito, ele fala de amadurecimento, do relacionamento familiar, né? Os conflitos dela com a mãe são mostrados, assim, de uma forma que passa muita, muita verdade. E é um filme bonito, passa ao largo de questões que outros diretores talvez caíssem na tentação de explorar um pouco mais, como as dificuldades que ela tem dentro do ambiente escolar. E o grau de dramaticidade desse filme é na medida certa. Ele não apela para o melodrama, nem para sequências muito emotivas. E guarda também um bom humor que permeia toda a obra, do início ao fim, tornando a experiência de assistir esse filme uma experiência leve. E não à toa, esse filme ganhou quatro prêmios no festival de Sundance em fevereiro desse ano, inclusive a premiação do público, da escolha do público. Todo esse sucesso no festival acabou rendendo aí uma negociação com a Apple Plus, que adquiriu os direitos de transmissão do filme, por uma cifra bastante considerável, considerando esse mercado. Não havia até uma expectativa que a Apple guardasse um pouco mais o lançamento desse filme em cinema, para fazer uma aposta para o Oscar de 2022, tendo em vista que o resultado final realmente é muito bom. Você encontra no YouTube o link de um vídeo, de uma ação promocional feita para esse filme, onde, de fato, famílias com coda, adultos, surdos e o filho ou íntimo, foram convidados para uma sessão especial, uma pré-estreia especial, e depois eles registraram aí os depoimentos dessas pessoas, que ficaram bastante emocionadas. Então fica aí o convite para você assistir esse filme, belíssimo, tendo certeza que vocês vão gostar. Fica aí como dica do Mobilete, escreva aqui o seu comentário, o que você achou do filme, mande aí sugestão para a gente comentar outras obras, acho que está sempre por aqui, siga a gente nas redes sociais. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, muito obrigado e até mais! Tchau!